Ká e Seara, os demais casais decidiram que vocês não serão coroados o casal perfeito e que após 24 horas na mansão, vocês precisam ir. Venham pra cá. Essas 24 horas foram intensas pra vocês. É, foi muito intenso. Como é serem eliminados como casal novato? Ah, chateado. Hum, brutal, hein? Todo mundo acha que vocês são falsos e quer ficar longe de vocês. Mas e você de casa, perfeitos ou suspeitos? Lembrem-se, se forem farsas, o prêmio vai subir de 30 pra 40 mil libras. Ká e Seara, vocês são um casal? Ou uma farsa? Bom, todo mundo votou neles, então, né? E se forem reais, geral arrependido. Nós somos... Um casal. O que é de foder? Ai, seus burros! Então era verdade. Era. Tudo o que a gente falou é verdade. Eu sei que vacilamos. Tipo, a gente cagou mesmo, mas... É, a gente relaxou demais. Confiante demais. Eu imaginei que teria as respostas, mas às vezes a gente precisa parar e pensar. E é normal se esquecer de uma data ou de um lugar. Nós já fizemos bons amigos. Sério, com os novatos, não foi? Com a velha guarda também. É, ninguém se importa, amor. Eles estão pensando nos 10 mil. E é a grana que vai fazer falta, não vocês. Nós estamos juntos há pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano. Eu vim dos Estados Unidos por esse boy. Nós somos um casal mesmo. Eu conheci ela, fiz ela se apaixonar e se mudar de país. E se mudar de país. Foi isso. Pois é, parece coisa de filme. É. Quando eu vi a Ciara, o que rolou foi amor à primeira vista. Nós dois somos duas divas. Gostamos de roupa de marca, de passar. Bom dia no spa. Foi aqui que demos o nosso primeiro beijo. Não foi muito romântico. E agora moramos juntos. É a verdade nua e crua. Então, Ca e Ciara, vocês não ganharam o dinheiro, mas ganharam no amor. Tá na hora de deixarem a mansão. Tá. Ok. Valeu, pessoal. Boa sorte. Foi um prazer. Tchauzinho. Tchau. Boa sorte, casal. Obrigada. Essa competição é bem cruel. Eu pensei que estavam fazendo amigos, mas eles só queriam mais e mais informações a meu respeito. É assim que funciona aqui. Então, foda-se. Foda-se. Agora que eu entendi o estilo deles. Até que encaixa. É, eu acho que a gente teve pouco tempo pra descobrir mesmo. É, e ainda teve aquela derrota no jogo do amor? Já, Elvis. É, eu acho que a gente teve muito tempo pra descobrir mesmo. É, eu acho que a gente teve muito tempo pra descobrir mesmo.